Os cristais contêm a essência divina. São a manifestação mais pura da energia e da luz no plano físico. Os cristais são presentes da Mãe Terra. Eles registram o desenvolvimento do nosso planeta ao longo de milhares de anos. Pedras preciosas e cristais eram utilizados há milênios para melhorar o equilíbrio emocional, físico e espiritual. De tempos em tempos, precisamos limpar nossos cristais. Com o passar dos dias, por filtrar e transmutar as energias do ambiente das pessoas, os cristais ficam sujos energeticamente. Assim, precisamos ter alguns cuidados. Pedras roladas ou cristais brutos devem ser postos em um recipiente de vidro com água e sal grosso e devem ser deixados de um dia para outro. Após isso, lavarem água corrente. Alguns cristais não devem ser limpos e imersos em água, como, por exemplo, as turmalinas, as selenitas, as cianitas e as malaquitas. Pingentes, colares e brincos podem estragar a parte metálica com o sal e pôr ficar muito tempo na água. Então, apenas lave-os em água corrente e guarde-os com um pedaço de selenita. A selenita tem o poder de limpar os cristais. Podemos colocar um pedacinho no porta-joia ou em um recipiente de cristal que precise de limpeza. Os cristais também podem ser deixados à luz do sol ou da lua para se energizarem, salvo alguns cristais com ametista que não devem ser expostos à luz solar, para não perder a cor e propriedades. Outras formas de descarregar e energizar os cristais é deixá-los na chuva, na grama, enterrá-los ou deixá-los na correnteza de uma cachoeira ou lavá-los na água do mar. Aplicar leiki limpa e energiza ao mesmo tempo. Os cristais utilizados em cura devem ser limpos imediatamente após o uso, não podendo ser reutilizados em outras pessoas. Estes devem ser postos em água e sal por 24 horas ou até enterrados para descarregarem.